E aí meninas, eu vou aproveitar aqui que está um pouquinho na paz e vou sentar aí gravando tudo que eu tenho que gravar Eu usei esse produto aqui já tem um tempo, ganhei no meu aniversário, mais ou menos no dia 9 de agosto E aí eu ganhei esse produtinho e a linha também aqui da Alfa Impact, também da Sunset E eu usei isso aqui, ela tem óleo de argã, tá? E óleo de buruti, eu esqueci para que serve o óleo de buruti, mas depois eu conto para vocês lá no blog Esse aqui tem o óleo de argã e ele é rica em ômega, você está vendo? Ele também é um termo ativador, ele aqui está dizendo que é desfrizante, antioxidante, termo ativador e levinho Eu usei ele semana passada, há bastante tempo, usei ele para sair Eu achei um deles super, super agradável, vou mostrar ele para vocês como é que ele é Ele é de um olhinho, parece um olhinho de argã, tá vendo? Porém ele é um pouquinho mais líquido, ele não é tão expresso, tão denso E aí a mesma coisa de qualquer produto, óleo, de fumar, a gente está vendo aqui, tá? A linha da Sunset hoje eu dou um pouquinho mais assim, então eu só não faço nada antes E ele, assim, o cheiro dele é muito bom Você não fica com o cabelo pesado, tá? Esse daqui quando eu uso, eu não sinto o meu cabelo pesado Ele tem um cheirinho próprio, eu não sei dizer de que que é A Sunset de si, ela usa muito, inspiração de comunas francesas, tá? Lembra muito as comunas francesas Então é meio difícil assim traduzir o cheiro Mas é isso E eu usei esse serum que é o Serum Perfete Que eu ganhei lá da Sunset Que a minha querida Simone trouxe para mim Minha Simone E eu gostei muito desse daqui Eu ainda uso ele junto com o... Com o... Com o... Com o parador de pontas Esse aqui, ó Esse meu ainda tá meio que cheio, né? Porque ele rende bastante, ó Tá vendo? Ele rende bastante Esse daqui eu já tenho... Eu ganhei dois desses aí na primeira remessa que eles me trouxeram Outro meu já deve estar mais ou menos aqui Mas ele fica na bolsa, tá? Esse aqui tira o cheiro Ele inibe todo o cheiro E como eu use ele, ele inibe o cheiro Mas ele é um reparador de pontas que você pode tacar ele no cabelo Que ele não fica oleoso Ele não pesa o... O silicone dele meio que é vafora Uma coisa bem, bem, bem diferente, tá? E esse daqui eu também senti quase o mesmo efeito, tá? Ele tirou o cheiro também Embora ele não seja próprio, não é o que ele diz Mas ele deu uma inibição aí no cheiro de ene Né? Em cheiro de suor também Ele é bem cheirosinho O cheiro dele é... Fica... Fica bastante tempo no cabelo Tá? É um cheiro de perfume E ele também não deixou o meu cabelo pesado Eu senti as pontinhas bem mais hidratado, tá? Não sei se foi que eu coloco o jargão Ou que o outro óleozinho que é o furuti Que eu não tinha ainda conhecido Mas eu senti que ele ficou As pontas mais hidratadas Quando eu fico um tempo sem cuidar do cabelo Tipo uns 15 dias Meu cabelo fica meio que parecendo Que me levou um choque As pontinhas ficam meio assim, ó Até porque eu não corto as pontas Já tem bastante tempo Vai fazer uns dois anos Então Eu senti que ele deu uma tratada Como se estivesse dado uma celulada E juntado as pontas Eu gostei bastante creme É um creme É um óleo, né? Na verdade eu não sei mesmo o que que é Ah, é repositor de lipídios, ó Lipídios Isso é muito bom pra meninas São muitas coisas e informações Que às vezes tá no meu caderno Então eu não faço assim não Mas esse aqui é um Ele tem repositor de lipídios Ele meio que tem uma massinha Que vai trechando os filhos e tal Pra combater aí Consertar os erros Mais ou menos isso E eu vou usar bastante dele É um que eu vou usar bastante Daqui a um tempo eu vou voltar pra vocês Vocês vão ver que vai tá Bem vazio Quando mostrar a pinchadeira Essas coisas vão voltar Então é isso Tchau! Tchau! Tchau!